E aí Tá aparecendo aquela aquele monstro do do grito né Vai embora O meu cinegato segura aqui Ó gente É assim mais como era galpão do tuta mas agora já é uma assembleia de Deus Vitória em Cristo Aqui tem um buraco meu Deus Olha ai Aí aqui tem uma escola Lê ai pro filho pra mim É Arthur Ramos É isso aqui gente Eu fiz uma corquinha por alto Isso vai Não se engane com candidatos que tem agora Fazendo festa e show Abraçando o povo E do Pedro Vieira Fala Bob Olá meus amigos Sou Pedro Vieira Apresentador do canal do Youtube Coisas de Arapiraca Brasil E hoje estou Tendo a honra de se encontrar-se aqui no bairro de Baixa Grande Apresentar para vocês um pouco da nossa cidade Aqui na frente é onde a galera conhece mais como era galpão do tuta Mas agora já é uma assembleia de Deus Vitória em Cristo E é um grande abraço para todos os irmãos Seja católico ou evangélico Que confesse a sua fé em Cristo Jesus Isso é muito bom Ó gente Aqui na frente já é a rua Ex-tradicionário brasileiro A minha esquerda É quem quer ir para o centro da cidade E a direita É quem quer ir lá para o Pichilau Antes tem Cobre Velha É muito interessante esses bairros por aqui Ali ó Tem uma igreja católica A igreja da Baixa Grande E essa igreja aqui foi recentemente inaugurada Assembleia de Deus Vitória em Cristo Olha que legal Ó Aí eu estou aqui Com meu filho Pedro Henrique Fala Pedrinho E aí Aí gente A esposa não pôde estar aqui hoje Porque ela está atrapalhando Mas mandou um grande abraço para todos vocês Aí ó Vamos pegar aqui a direita Sentido Alcavaco Só que nós vamos lá para o Lago da Perucaba E eu estou indo gravar um vídeo para colocar no Instagram Porque ontem dia 16 Foi oficialmente o dia em que os políticos daqui de Arapiraca Do Brasil inteiro Já fizeram a sua campanha A sua estreia E eu quero fazer a minha estreia hoje E vou colocar no Instagram Aí se vocês quiserem dá uma olhadinha lá no meu Instagram Que tem o mesmo nome Coisas de Arapiraca Aí sempre quem me acompanha fazendo essas filmagens para colocar no Instagram É meu filho Felipe e o Pedrinho Fala Felipe E aí beleza Fala Pedrinho E boa Pensei que tu ia dizer Fala Bob É eu falo O Isaac fala que eu só falo isso Manda um alô para o Isaac Fala Isaac Tem o Isaac e tem o outro rapaz lá É o Isaías Fala Isaías É um grande abraço para toda a galera Que estuda letras na IFAO Arapiraca Não é isso filho Aqui ó Já estou no bairro Cavaco Aqui tem um buraco Meu Deus Olha Ai Que situação Se tem jeito não Só Jesus na casa Ó Aí aqui tem uma escola Lê aí pro filho Pra mim é É Arthur Ramos É Escola Arthur Ramos Você que está vendo esse vídeo E você já estudou aqui Eu já trouxe o seu filho pra cá Aqui ainda é Cavaco Vou direto Aí lá Vou dar uma voltinha com vocês lá na Perucaba Pra vocês verem como é que está a Perucaba nesses dias de hoje Sim gente Como eu estava falando É com imensa satisfação que eu digo a vocês mais uma vez Que eu estou candidato a vereador pela cidade de Arapiraca Com o número 2213 Sim Então minha gente Estou candidato por Arapiraca Porque eu conheço os problemas de Arapiraca Eu gravo bastante vídeo Eu tenho mais de 6 anos que gravo vídeo aqui no Para o canal Coisas de Arapiraca Olha essa popzinha que está pra vender Não sei o valor dela Sim galera Aí eu gravo bastante vídeo aqui Conheço os 4 cantos da cidade de Arapiraca Conheço as vias rurais Conheço o centro da cidade Por isso que eu quero de uma certa forma contribuir mais para o desenvolvimento da cidade O que a gente observa na nossa cidade É que tem muitas obras que iniciam Se coloca uma placa dizendo o início da obra e o término da obra Só que termina o tempo que eles colocam Que é o término da obra E nada da obra sair gente E a gente fica um pouco triste Porque é uma prática que todo mundo faz isso Eu acho que está precisando fiscais Fiscais que representem o desejo da comunidade Outra coisa que a galera reclama muito aqui É o descaso pela falta de água Tem uma empresa que tem o nome de casal Ah é do estado Sim mas ela presta serviço dentro de Arapiraca Cabe sim aos nossos 19 vereadores Fiscalizar Perguntar o motivo Por que esse descaso com o povo de Arapiraca Por que minha gente Eu fiz uma continha por alto Isso vai ter mais ou menos É relativo Tem mais de 50 mil casas em Arapiraca A média do talão de água é mais de 60 reais Aí eu arredondei para 60 reais E multipliquei por 50 mil casas Sabe quanto é que dá de lucro Para a empresa casal que abastece água nas nossas torneiras 3 milhões de reais todo mês É muito dinheiro gente Eles só liberam a água quando eles bem querem Um descaso A zona rural dos povoados é o que mais sofre Então vocês necessitam de uma pessoa que represente o desejo de vocês Então eu Pedro Vieira Nunca vou mudar minhas redes sociais Vou continuar gravando vídeo O meu número de WhatsApp eu sempre tenho aí Todo mundo que fala comigo eu respondo Só que eu queria ter o poder de fazer bem mais Aí para fazer isso por isso que eu tive a oportunidade agora De sair candidato a vereador Mais para frente a gente fala mais a respeito disso Mas lembre-se Não se engane com candidatos que tem agora Fazendo festa e show Abraçando o povo Indo nas feiras Indo no shopping Qualquer local Para dizer que são bons Bom mesmo é você Você que está assistindo os meus vídeos Aí você sabe O que você passa quando vai para uma fila de hospital Fila de posto de saúde Muitas das vezes tem médico Mas falta o material Eu queria gente Que tivesse tratamento odontológico para todo mundo Porque é muito caro para você fazer particular E os postos de saúde é para ter Por isso que necessita De um representante para lhe representar Para que você não fique batendo na porta De alguma pessoa que tem influência Ou alguma pessoa Que é da política Pedindo Me dessa consulta Ou faça isso Faça aquilo É dever Do município Abastecer Os postos de saúde Se você tem um bom atendimento No básico Que é no posto de saúde Dificilmente você vai adoecer Para vir necessitar De um hospital De um porto maior Eu sei que eu sozinho não posso fazer tudo Mas eu sou Uma pequena semente Que você vai me colocar lá E eu Em nome de Jesus Quero gerar frutos Para que você se orgulhe Do Pedro Vieira Fala Bob Então gente Se você quiser votar no amigo Pedro Vieira 22 113 Quanto com o seu voto Aí você diz Ah eu moro em São Paulo Se eu morasse em Arapiraca Eu votava Verdade Eu entendo Mas você tem parente Que mora nessas imediações Então seja o meu cabo eleitoral Saiba que eu nunca irei mudar Vou ser sempre amigo de vocês Ó uma obra tão linda Dessa aqui Que é aqui Perucaba Eu quero ser um vereador Para fazer a diferença Quando o prefeito Ou a prefeita fizer o certo Tem meu apoio Se for fazer o errado Eu disse basta Não Não vai ter meu apoio Por causa disso E daquilo Eu não quero só simplesmente dizer Que sim Ou que não Sente argumento Então para isso Me dê o poder Lembro daquele desenho Capitão Planeta O poder é de vocês Vocês que fazem A escolha certa Aí gente Depois eu falo mais Sobre a política Para não ficar muito chato Mas eu espero que vocês tenham Compreendido O que eu estou falando Que eu quero Me doar Para a sociedade de Arapiraca E para todos os amigos Que estão distante de casa E pense um dia Voltar para Arapiraca E ter um amigo Na prefeitura Que possa o representar Ou que possa Atendê-lo Sem interesse nenhum Eu digo Sem interesse nenhum Porque um vereador Já ganha bem Para trabalhar O bem da comunidade Então dito isso Vamos aí gente Esquece no canal Deixa aquele joinha Diga se você vai votar Votar no Pedro Vieira Ou outra coisa É... Basta Ó meus amigos Aqui nós chegamos A mais um final De um belo vídeo Espero que vocês Tenham gostado Ô meu senegato Segura aqui Ó gente Eu Estou aqui Com essas Opa Porque Vai Estou me apresentando Montando meu figurino Que eu vou gravar um vídeo Olha Olha A gente Vamos gravar um vídeo Para o Instagram Aí se vocês quiserem ver o vídeo Eu creio que hoje Mais ou menos que horas Vai estar disponível Nós coloca aqui nesse vídeo também Por cima Olha Então curta aí gente Por enquanto Deixa aquele joinha Que eu vou tomar um banho Aqui no lado da Perugava Uhuuu 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 Mostra só o que tem que ver aqui Ô Que estado fluindo dos meus sonhos Aí a galera diz assim É... É... Poluído Gente Mais poluído É nos sertões Onde só tem saco de rabo Aqui é água boa Só precisa uns melhores cuidados Alguma pessoa que entenda mais Para vir limpar E ver que a água é profície Colocar uma divisória Para todo mundo No ravanho Isso aqui é muito lindo Às vezes diz que é poluído Só para você não vir no ravanho Mas isso aqui Não morre ninguém Os que morrem É alcoolizado Ou pessoas Que não Têm convívio Com água Aí vai se aventurar Se faz a minha Fica foda Se empolgou O que? Olha o que a minha Márcia está aqui na minha cabeça Acabou filho Deu nó Olha isso Não é bom menor não viu Tá parecendo aquela... Aquele monstro do grito né Ooooooo Tô parecendo a Simone Não estou? Fala Simone Vai-te embora É em pé ou é peitado? É em pé Como é que você vai fazer então? Eu vou começar lá né E essa agenda aí? É que eu vou me levantar assim Tem que ver molhar a agenda É vai molhar a agenda né É velho É ano passado Tira a caneta pelo menos Já vou pôr a caneta E vai até para descrever aí Beleza Meus amigos Vou finalizar por aqui Estou todo molhado Estou até de sainha Mostra aqui Felipe Queimou Aí se você quiser ver o vídeo completo No storyzinho Que é 1 minuto e 30 mais ou menos Não é isso filho? Isso Para você ver como foi o nosso serviço aqui Nosso trabalho Dá uma olhadinha no Instagram Coisas de Arapiraca Por enquanto Vamos finalizar por aqui Que o Deus Todo Poderoso Abençoe você e toda a sua família E conte sempre com esse amigo Pedro Vieira Eu quero lhe ajudar E quero ser ajudado 22-113 Vamos embora Uma vitória Uhul Tira 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 Tira